GOOOOOOO Já chega já te perturbando, né? Bruno, como é que vai ser pra você assistir um jogo sem narrar? Você vai ter que dar hack pra gente. Cara, eu acho que tem 10 anos que eu não venho assistir um jogo sem. Sério? Acho que é, acho que é... É isso? Acho que é por aí. Caramba, nem lembra qual era o jogo, né? Lembro. Botafogo e São Moreno. Meu Deus, que memória. Gol do Tanque, Ferreira e um gol do Ollison. Olha, eu vou ficar ali do seu lado, porque eu quero ver que você já vai sair naturalmente, assim. E qual é a emoção, Brenin, de estar aqui com os seus pais, né? Vendo o jogo do Botafogo tão bem, assim. Ah, é sensacional, né? Se você olha pra tu, pra cá... Não, é sensacional a emoção de assistir o Botafogo bem, assim, né? No último jogo que eu narrei, aconteceu uma parada diferente na minha vida. É, foi lindo, foi lindo. Torcendo o Fogão, tô emocionado, de verdade. Muito obrigado por tudo, galera. Galera me homenageando e tal. Então, assim, foi um prazer muito grande, um dia inesquecível na minha vida. Até agradecendo a torcida do Botafogo, assim. E tá sensacional, gente. Que fora, né? Eu tenho que falar que eu sou meio chorão, né? Mas agora é choro de felicidade, né? É, é. Do reconhecimento do trabalho, assim. Que a gente trabalha muito, abdica de muitas coisas, né? Da vida dura muito tempo, assim. Então, sempre com o objetivo de alcançar o coração das pessoas. E você alcança, você alcança. Você é muito bom nisso. Agora, eu achei que algumas pessoas estão cansadas, assim. Então, tô obrigado pra quem curta o trabalho, pra quem apoia, assim. Porque, na minha vida, vocês são importantes demais. Ainda é isso. Você disse que é 10 anos que você não vinha aqui. E há quantos anos você não viu um jogo com o seu pai? Ele tava nesse, então, né? Qual o nome dele? É, Fernando. Seu Fernando. Poxa, finalmente vai ter o seu filhão aí do lado pra abraçar na hora do gol. Pois é. Há quanto tempo que o senhor não abraça ele na hora do gol do Botafogo? Pô, a profissão dele é essa. Na hora que a gente tá se divertindo, ele tá atrapalhando. Você chora junto com ele? Bastante. Quero ver hoje, hein? Quero ver hoje. Os dois juntos. Isso aí. Já vamos juntos aqui, já. Tem um grito aí. Pô! Bate no peito, diz assim, ó. Eu sou fomeu, galera. Que lindo. Bate o Chiquinho, tá dentro. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Ai, ano, meu bem. De que o Suárez é foda. 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 Não nem entra. O homem é negro de verdade. Não desiste até o final. Não adianta atacar. Adoro o Chuta. Isso aqui é Botafogo. O Suárez é foda. 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 O Suárez é foda.